Hoje eu vou falar de dois recursos de acessibilidade do iPhone e que muitas pessoas interpretam como defeito. Na verdade, uma delas foi uma herança do iPhone 4. E eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer como é que você resolve isso. Porém, se você ainda não se inscreveu no canal até hoje, aproveite esse momento para se inscrever, depois toque no sininho para receber todas as notificações assim que um novo vídeo for liberado, porque se você não fizer isso, aí sim o seu aparelho pode estar defeito. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Vamos começar com a herança que o iPhone 4 deixou até os dias atuais, porque naquela época muitos aparelhos deram problema no botão de início, que é aquele botão redondo, porque entrava sujeira e aí ele parava de funcionar. Como é que resolve até os dias atuais, como é que resolve esse problema? Acessando ajustes, geral, acessibilidade e ativando o Assistive Touch, que é um botão digital. E por causa disso, muitas pessoas pegaram um trauma pensando que todos os iPhones vão dar problema no botão de início e isso não acontece. Principalmente nos aparelhos atuais, é praticamente impossível desse botão dar problema. Só que algumas pessoas já se acostumaram com essa linda bolinha e até hoje eu costumo ver no iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 o Assistive Touch ativado. E você não precisa, mas ainda as pessoas continuam com ele ativado, porque esse trauma, essa herança que o iPhone 4 deixou. Se você tem um desses novos aparelhos, não fique com esse medo e tira essa linda bolinha da tela do seu iPhone. Pode utilizar o seu botão tranquilamente. Agora vamos para o segundo defeito, que acaso até hoje eu recebo muitos e-mails de pessoas falando que, Marília, meu iPhone está com defeito. Aí eu pergunto, qual é o defeito que tem no seu iPhone? Não, Marília, porque os ícones tem hora que eles descem, ficam na metade da tela. E eu já reiniciei, já restaurei, já levei na assistência técnica dizendo que meu iPhone está com problema e não resolvem. Vamos lá. Esse é um recurso chamado de alcançabilidade, que você pode ativar e desativar. E ele veio com os aparelhos de telas maiores. E é super útil para as pessoas que possuem mãos pequenas, assim como a minha. Experimente você tocar na diagonal superior esquerda do seu iPhone. Se você possui um iPhone 8 ou então o modelo Plus ou até o iPhone X. Você vai ver que para chegar no canto superior esquerdo, principalmente, é complicado. E a alcançabilidade ajuda isso, porque como os ícones descem para a metade da tela, fica muito mais fácil para você alcançar esses cantos superiores do seu iPhone. Marília, eu não gosto. Como é que eu desative? Simples assim. Vai em ajustes, geral, acessibilidade e desative alcançabilidade. Marília, mas eu gostei desse recurso. Agora que eu entendi, eu quero utilizar, porque eu vou utilizar o iPhone somente com uma mão, por exemplo. O que é que você faz? Faz esse mesmo caminho. Ajustes, geral, acessibilidade, alcançabilidade e deixa ativado. Perceba como vai ser muito mais simples para você utilizar. Só que eu estou lembrando aqui, eu falei como é que você ativa. Porém, eu não te ensinei como é que você vai utilizar no seu iPhone, certo? Simples assim. No botão de início, você vai simplesmente tocar. Você não vai pressionar. Toque duas vezes rapidamente. Lembrando, não é para pressionar. Somente tocar duas vezes rapidamente. E se você possui um iPhone X, perceba que você não tem o botão de início. O que é que você vai fazer? Não tem essa barrinha aqui embaixo, lá no cantinho da tela. Você vai tocar na barrinha e arrastar para baixo. Simples assim. Você vai ativar a alcançabilidade. Viu só? Dois recursos de acessibilidade do iPhone. Um que foi deixado também por uma herança do iPhone 4. Inclusive, se você é do time que utiliza o Assistive Touch até hoje, coloque aqui nos comentários para eu saber e tente se libertar desse lindo botãozinho da tela do seu iPhone. E se você quer saber, quer receber mais dicas de como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, clique em um link que está na descrição desse vídeo. Cadastre o seu e-mail e assim você vai fazer parte da lista VIP do Entendendo iPhone. Por hoje é só e até a próxima.